eu acho que essa é a rua onde tem a academia do rock do filme do rock balboa então olha só que maneiro a lojinha aqui em sei lá que loja é essa mas você percebe que tipo assim tem uma galera a galera que mora aqui então a galera que é de fora também que tá todo evento eu acho também né de outros lugares e tal é deve ser um evento beneficente na verdade não que tá acontecendo aqui nada demais parece parecido com o brasil a coisa de vacina você conseguiu ver ali do lado de vacina a gente virou a rua aqui nosso carro tá logo ali na frente mas eu não tinha gente olha essas coisas aqui no brasil também tem isso aí sabe a gente vê na televisão né no novo e houve né babado imagina imagina as coisas assim porque não se faz imaginar imaginar não é o pai a gente acreditar nos estados unidos é maravilha você vai chegar nos estados unidos e vai encontrar lá um como chama aquele negócio você vai encontrar um país das maravilhas né e agora você chega a se ver uma coisa do tipo vai bom mano é muito isso mesmo imagina mano pode ver se você já viu que eu já morei assim é bizarro porque cada lugar que a gente passa ou é morador de rua é muito bizarro é sério vendendo droga oferecendo droga pra gente mano